salve galerinha do meu canal seja bem vindo a mais um vídeo de conteúdos e esse vídeo aqui ele é um pouco diferente do que eu venho fazendo aí de primeiras impressões e tudo mais é esse vídeo aqui para comentar sobre o mirfor é no último sábado hoje é domingo no último sábado o jogo vem enfrentando o problema de conexão mas não é um problema de conexão geral é um problema no servidor 93 sa 93 porque que tá dando esse problema no servidor 93 aparentemente pelo que eu recebi de informações de vários jogadores e aí depois eu pesquisei tudo mais aparentemente deixa eu ir para outro servidor aqui eu vou aqui para esse na 93 aparentemente alguns jogadores e hackers e bots eles ficam derrubando o servidor prejudicando todos os jogadores daquele servidor ó vou tentar logar nesse aqui ó sou de olá vamos ver é a bola logo na hora é aparentemente os jogadores do mirfor jogadores agora eles ficam derrubando um servidor específico vou até andar aqui mais aqui só para mostrar para vocês é eles ficam derrubando o servidor porque porque dá reset no boss entendeu eles ficam resetando o boss por exemplo lá tá aparecendo um boss lá e aí o cara vai derruba o servidor com um ataque de ddos por exemplo eles logam um monte de bot ao mesmo tempo os cara tem acesso aos botes lotado de bot o mirfor todo mundo sabe isso não é novidade é lotado de bot aí eles vão lá ataca o servidor com um monte de bot e esses bot sobrecarrega o servidor forçando um reinicio no servidor um restart alguma coisa travando gerando um monte de bug no servidor e eles consegue ficar matando um boss o dia inteiro papapá matando o boss matando o boss matando o boss é começou no sábado porque é estratégia do do estrategicamente dos cara mesmo fazer no sábado porque é o dia que nascem os boas bacana lá não conheço muito bem mas é pelo que recebi da comunidade o sábado é o dia que nasce lá um dos boas então eles ficam fazendo aqueles boas tal 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 fazendo boas fazendo boas fazendo boas e resetando o servidor e a galera que tenta jogar não consegue jogar porque é tipo impossível jogar com o servidor travando a e aí você fala mas pô ninguém faz nada a empresa por detrás do jogo ela poderia fazer investigar ver se isso tem a ver com os clãs dominante ou é se é um um é um player específico ou esse é um ataque de outro servidor usando isso para prejudicar o servidor entendeu só que ela não investiga porque o que eu pesquisei na internet é vários servidores teve o mesmo problema do s a teve vários servidores que os cara fizeram esse ataque para tentar reiniciar e tentar não reiniciar o servidor e pegar um monte de loot e ninguém fez nada entendeu ninguém faz nada a empresa não faz nada e é isso então se vocês não conseguir lugar no jogo é tenta lugar em outro servidor do s a ou n a ou qualquer outro lugar e aí verifica se tava funcionando se tiver funcionando quer dizer que naquele servidor que você tá tentando jogar alguém tá fazendo essa é esse ataque de bote e derrubando servidor para ficar matando o boss recomendo que vocês reportem se vocês tiverem alguma algum indício que algum jogador ou pô é algum é dominante do seu servidor tá fazendo isso vai lá e fala assim olha eu acredito ser que é dominante tá fazendo esse tipo de safadeza tal é para tentar tentar tomar alguma providência em outro e não é algo do mirfor em outro jogo já teve esse tipo de problema do jogadores fazer esse tipo de cachorrada é no caso do tibia houve umas umas de let a cip soft que era a dona do tibia ela deu umas de let se eu não me engano em um clã inteiro acho que em três vezes tem um tag do do de guild do do tibia eles deram lá o mais de let mandou todo mundo para cucuia entendeu mandou todo mundo é matou mano deletou tudo e repou e colocou lá no site olha devido a soft legal tá total abuso de bug é você que é esse clã aqui foi todo todo mundo deletado tanto que lá no nascipesoft está escrito é não é só software é abuso de de bug se os cara usa isso para ficar forte bot para matar boss e fazer manchinha de coisa vai tomar ban vai tomar aqui que olha lá olha a quantidade de bot todo lugar que eu vou tem bot isso aqui não é player não gente ó você quer bot todo lugar que eu vou tem bot o meu servidor lá o na o s a o s a 93 tá lotado de bot lotado tem gente que fala tem gente que fala que que é da própria dominante a própria o próprio clã que dono do do lugar lá eles eles que que tem esses bons dias de bot né de é deles né falam que é deles porque eles ganham a comissão de vale ganham não sei o que tá total então há informações falando informações falando que a própria dono o próprio dono do servidor é lá isso aqui é bot esses cara aqui ó esses dois caras que devem ser bot o nick deles entendeu você sabe que o cara é bot olhando pro nick do cara entendeu o nick do cara é meio aleatório meio não sei o que então você já sabe que é bot e aí eles ficam lá farmando ouro farmando não sei o que vendendo e a dominante ganha com isso então é lucrativo para dominante ter um monte de bot lá farmando dark steel e tudo mais mas é isso gente então ficou esclarecido porque vocês não estão conseguindo lugar a ficou então beleza tiverem mais alguma dúvida coloque aí no comentário não esqueça de seguir meu canal ativar o sininho dá um joinha tamo junto valeu falou tchau tchau